A partir de janeiro, o consumidor do sul que não quiser comer carne contaminada terá que prestar muita atenção no rótulo. É que 4 mil toneladas de carne contaminada pela radiação de Tchernobyl serão comercializadas no Rio Grande do Sul. O presidente do Tribunal Federal de Recursos, ministro Gueiros Leite, caçou a liminar que proibia a venda desta carne pela Cobal. As 4 mil toneladas de carne estão estocadas nos armazéns da Cibrazen, em Canoas. A carne veio da França e da Itália no final de 86 e está contaminada com a radiação de Tchernobyl. Durante todo esse tempo, o governo esteve proibido de vender a carne. Agora, ela poderá ser colocada no mercado, desde que tenha uma advertência aos consumidores. Só que, pelo menos por enquanto, esta carne ainda vai permanecer aqui nos armazéns da Cibrazen, em Canoas. É que os juízes do Supremo Tribunal Federal estão em recesso pelo Natal e final de ano até o dia 7 de janeiro. Segundo informações extra-oficiais, somente nesta data, 7 de janeiro, é que a Cobal será comunicada e poderá colocar esta carne no mercado. O secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, Antenor Ferrari, diz que só vai tomar posição sobre o assunto depois que a carne for colocada à venda. A partir daí, o produto deve ser devidamente identificado nos postos de venda. E o critério de consumo fica por conta da população.